Amigos e amigas, vamos almoçar? Olha, estou aqui com meu almoço, pronto. Hoje é quarta-feira. Tem um alho aqui, ó. Alho in natura. Eu gosto de colocar o alho cru. Colocar o alho sobre o alimento principal. Bem picadinho aqui, ó. Bem picadinho, já. Está dando para ver aí, hein? Deixa eu observar a minha câmera. Como é que está? Não é igual in natura. Deixa eu ver como é que está agora. Câmera. Olha aí. Esse é o prato principal do macalhão. Ah, tem uma pimentinha aqui, olha. Pimenta malagueta. Tem aqui, ó. Pimenta malagueta que eu ganhei da minha terceira mãe, a Zia. Deixa eu amassar lá dentro. Para você no Facebook, tem o pão barra Paulo Maciel da Rádio. Caralho no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Instagram, Paulo Roberto Maciel. Seis barras. Aqui tem também, ó. Pimentão. Macarrão de baguete. E tem os carocinhos de... Pipoca que não estouraram, eu coloquei no meio e coliei junto. Caronceira, hein, pipoca. Olha aí. Olha. Macarrão nada gostosa, hein? Pimenta tem um sabor especial. Pimenta e o salho, né? Pimentão, galera. Muito bom. Agora aqui eu tenho mamão. Olha a cerola. A cerola eu já dei a dica a vocês. anteriormente, né? Hum. A cerola... Você não pode engolir as sementinhas, os carocinhos. Porque entopam o canal retalto. É. Tô falando que uma vez eu fui comer a cerola e engolir-se esse carocinho. Essa sementinha. E eu tive... O fechamento dos canais. O canal retalto. Olha a banana que eu ganhei. Da dona Anésia. Friel. Obrigado, hein? Hum. Olha aqui. Calambola. Tem gente que nem conhece calambola, né? Uma fruta muito difícil de encontrar. Mamão. Olha aqui o mamão. Olha o mamão. O mamão a gente pode comer com um caroço. Mas não pode mastigar o caroço. Porque o gosto dele é muito ruim. O caroço tem que engolir. Vamos lá. Vamos falar um caroço. O cérebro pra... espantar... Os cérebros. Se você tiver um vencedor, dizem que espanta. Muito bom. Vou continuar com medo Esse macarrão aqui foi excelente Shalom Adonai A paz de Deus para todos vocês Desejo um bom almoço para todos Vocês que são meus amigos Que seguem o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Instagram Paulo Roberto Maciel 6 O blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Um abraço a todos Manhã nublada A rua Humberto de Campos Nublada A rua não está Tempo nublado Em Colatina O sol já está aparecendo um pouquinho Mas O tempo está Nublado Shalom Adonai A paz de Deus Shalom Adonai É paz De Deus De meu Senhor Jesus Cristo Em hebraico Um abraço a Edna Inácio Do Amaral Que está acompanhando ao vivo E Fernanda Alpine também Nossos amigos aí Nos canais Telemáticos Um abraço a todos Com a benção de Deus E um bom almoço Um abraço a todos Humberto de Campos Tchau 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 Home.